Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estudo de Bateria. Meu nome é Bruno Fosseca e hoje é um rápido vídeo no qual eu trago o conceito em uma aplicação bem prática sobre polirritmia. Como o nome já sugere, poli é a combinação de vários e ritmia, ritmos. Então, é a combinação de vários rítmicos ou a sobreposição de métricas diferentes. Neste exemplo, eu trago a sobreposição de 3 contra 2 ou 2 contra 3, dependendo de qual figura nós queremos enfatizar. A figura 3, nós teremos a tecina de colcheia e a 2, a colcheia. Na tela, vocês podem ver a partitura que eu escrevi 4 exercícios. O primeiro é em tecina de colcheia, tocada em qualquer tambor, que pode ser caixa ou bumbo. O exercício número 2, que é tecina de colcheia, que você pode tocar no chimbal ou chimbal com pé ou prato de condução. O compasso número 3 é colcheia, que da mesma forma, você pode tocar com chimbal com pé ou com a mão no chimbal ou no prato de condução. E o número 4 é a colcheia, que você pode tocar na caixa ou no bumbo ou em qualquer tambor. De maneira muito prática, nós podemos combinar de diversas formas. Mas, se nós unirmos o compasso número 1 mais o compasso número 3, tocando mão esquerda na caixa, o compasso 1, e mão direita no chimbal, tocando o compasso número 3, nós vamos ter essa primeira combinação de tecina de colcheia mais colcheia. Eu vou executar com o metrônimo a 60 batidas por minuto. Agora, nós podemos inverter, tocar a tecina de colcheia com a mão direita no chimbal e a colcheia na caixa. Nós podemos aplicar da mesma forma com os pés. O compasso número 1, bumbo. O compasso número 3, chimbal. No segundo momento, o compasso número 2, chimbal com pé. E o número 4, o bumbo. Eu já vou fazer, na sequência, essas duas combinações. Muito bem. Mas, podemos fazer essas combinações, não apenas de maneira com as mãos ou com os pés, mas nós podemos fazer de maneira paralela, de maneira transversal. Por exemplo, nós podemos combinar o primeiro e o terceiro sendo bumbo, tocando a tecina de colcheia, e a mão direita ou a mão esquerda tocando o chimbal. Mesma forma, nós podemos fazer com o 2 e o 4, combinando chimbal com pé em tecina de colcheia, e a caixa ou tambores lendo a colcheia. E assim, sucessivamente. Existem várias possibilidades de aplicações com essas combinações de polirritmia. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Apesar de termos apenas 4 combinações, mas, por meio dessas 4, nós podemos fazer uma infinidade de aplicações, ritmicamente, como viradas, como construção de solos, trazendo esse contexto de polirritmia. Se você desejar o PDF de tudo aquilo que eu falei aqui neste vídeo, basta deixar seu e-mail aqui na descrição, que vou enviar com o maior prazer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Se você deseja aprender a tocar bainhão, forró e chachado, de maneira sistematizada, gradativa e musical, aqui na descrição você encontra o link do meu primeiro e-book, Bainhão Básico em 30 dias. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos os novos inscritos, e um grande abraço, e Deus abençoe.